Tô agulizada, estamos aí arrochando no litoral No fim, eu ia descarregar agora de manhã lá na Ufrânia Ele disse que eu podia ir pra de tarde, que de manhã não ia ter gente pra descarregar Eu tava lá em Curitiba lá no março, daí tava... Cheguei lá com tempo bom e deu um pancadão de chuva, peguei chuva até... Até aqui na Garuba, aqui atrás Aí agora tá... Pelo menos a sol tá cego, né? Pelo tempo acho que não tava com a chuva, sei lá Aí peguei lá a chuva e sujou tudo do carro Agora eu não sei se eu dou um grau aqui ou se eu dou um grau aí pra frente Tô indeciso Cheguei aqui nesse parada... nesse parada sul aqui é bom, ó Eles deixaram lavar o caminhão Mas também eu tô com medo de lavar e ele tá chamando pra frente Mas eu vou dar uma paradinha ali Dá uma paradinha ali, dá uma disfarçada, pegar uma aguinha Isso é pra calavar as rodas Uma vez deixava, não dava bola, né? Agora eu não sei Eu acho que não tem ninguém Agora eu vou dar uma paradinha ali Vamos ver onde ficar mais esses orçados Mas eu acho que vai dar bola, não tem ninguém Estar lento no litoral de madrugada, aí ó, só terminando de lavar eu e o frentista ali, começou a chover agora, pra acabar né. É pra acabar, doido. Se contar não dá pra acreditar, tinha até estrela no céu. Ele só acabou de lavar, agora começou a chover. Olha aí. Era duas marias queimadas, duas marias de ledzinho pelo menos não queimava né. Não clareava nada, mas não queimava também. Não perdia o parafusinho. Oh, meu Deus. Nossa, ali ó, quebrou a lâmpada. Vai desligar as marias, senão vai dar igual aquele dia. De queimar fuzil e eu não achar os fuzils e enlouquecer. Eu acho que o Gustavo não botou silicone em cima. Aí tá entrando água. Batei água lá. Ela queima a lâmpada daí. Nossa, aqui pra cortar os dedos, olha. Aturar os dedos e dois palitos. Agora só tem uma lâmpada. Vou comprar outra ali. Pensa num negocinho apertadinho esse aqui ó. Dá até medo de estourar a lâmpada. Vamos colocar? Não sei se aqui é novo. Ó. Parece que vai quebrar a lâmpada. Tá cheio d'água. O Gustavo não botou silicone em cima aqui ó. É um viado, né? Vai limar toda ali, né? É um viado, né? Palma, só aí mesmo, né? Que ué, doido, hein? Ele encharca a lâmpada daí, ó. Não tem lâmpada gigante. O que é isso que deram, né? Vamos dar uma papelzinha no mínimo pra dar uma clareada a mais. Se você tiver silicone aí eu já vou comprar um siliconezinho pra colocar. vai ter mais de novo eu troquei as marias já as lâmpadas lâmpada lâmpada é o maior chover já né só lavei já vai chover nem vou passar pretinho para não perder um bocadinho eu tive que tirar a luz de ré para colocar ali para não ficar sem o marinhamento e sem marinhamento não dá certo a gente tem passado um banho no dia tem que meter um silicone aqui ó para ele não ter água para dentro que o Gustavo não colocou e a água escorre ali na lâmpada a lâmpada é mil grau pega uma gota d'água já era ai 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 vamos embora vamos encarar a chuvinha de novo olha o cachorro filhos na bolsa oh meu Deus que loucura não esqueça que agora eu tenho caixa só tem uma chave Phillips a caixinha de ferramenta esqueci lá no Natan e já carreguei lá e esqueci de pegar não esquece vai vamos embora arrochar beleza rapaziada estamos aqui no colque de polimentos tá lá ele lá só administrando Os caminhões do ar, as portações A gente vai trazer o esterpe Eu vou aproveitar e eu vou polir o perfil E eu achei que eu tava abalando com esse meu Polimento aqui Tem que fazer muita coisa Pra ficar bom ainda Lixar tudo de novo Bem lixadinho Já tava lixando lá O irmão do Chico trabalhando com o rosto Traiu o Chico Aí tem um na grota Tu é doido Tem que lixar tudo de novo Passar duas lixas Pra ficar E aí vai ficar que nem a roda Daí mano bravo E aí E aí Já lixou tudo Só me procuro mesmo Tá gelado Tá gelado Tá gelado Chegando no Hulk aqui de volta Nossa, ele vai me matar Ele deve estar puto Dos Kornhob O Hulk vai me escolher lá Falei pra ele que tá umas duas e meia Eu tava ali de volta E é vinte pras quatro Meu Deus do céu Ele vai querer me matar vivo Fui lá na Emeliana pegar as camisetas Das meninas do trecho Ô mãe, ficou tesão as camisetas Meu Deus Ficou fora do animal O bagulho ficou louco demais Essas duas aqui é minha Essa daqui é da princesinha Da Emelie Da minha irmã mais nova Desnaturada Daí eu fui lá buscar Daí eu fiquei conversando um pouco Nossa Sei que ele vai ficar puto comigo Não dá nada Fazendo aquele lado ali que eles começaram hoje Tá bom demais Acho que eu vou carregar só sábado Amanhã eu tenho que fazer um alinhamento E mexer na Da marqueadinha na mola da gabina Ali que a gabina tá caída pra trás Aí eu tenho que fazer isso Daí se sobrar esse tempo Eu vim aqui pra pule o resto Vamos ver o que que vai dar Dá até dói de botar no step né Hã? Alcool é alcool né cara Não tem pra bater né Aí Hooks polimentos É nóis É o guri Vem Não dá hora não é bolar um esquema de fazer Tipo ela ficar rodando Deve ser muito torta essa roda né Não é boa Será? É Ela só tá trincada né Tá ligado? Tá trincada Aqui ó Aqui ó Ah Ah mas só uma trincadinha né Ah mas você trocou de mano numa de ferro? Sim Tá bom demais né Agora aí cai e quebra tudo ó Ó Se deixar cair pra cá E fudendo hein E aí o cerveja ficou assim Se perdendo né Olha O que que deu aqui Mão preta Buzina lá pra não ir ver? Não Buzina 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 Não Botar uma dessa aí no 20 Não cabe em cima da gabina Não vou buzinar Não vou buzinar Ah capaz que não é Meu Deus do céu Tu é doido Eu com uma buzina dessa aí Nossa senhora Eu vou preso? Vou E ó Tá ficando bom ó E eu achei que eu tava grandão com meu polimentos Tu é doido Pra pensar se pulir o baú todo assim Aí Já que se vê ó Au Ficou bom Né o Hulk? Vão pulir todo o baú? Oxi Será que dá? Aham Aham Qualquer 20 mil né Nossa Ficou tesão demais Tu é doido Ficou tesão demais Meu Deus Tchau Ficou tesão demais Ficou tesão demais Obrigado.